Gente, teve uma famosa que diz que já teve relacionamentos abusivos. Antes da Fabíola contar, Lombardi, relacionamento abusivo é uma coisa muito, muito, muito frequente. E não precisa ser só agressão física, não. Tem outros tipos de agressões. Sério? O que seria um relacionamento abusivo? Ué, um relacionamento que uma pessoa abusiva a outra. Falta respeito, existe um desrespeito, não existe confiança, não existe um amor, não existe nada. Isso mesmo. É sério? Ela disse assim, ó, ele fazia de tudo pra agradar... Não, peraí, me confundi. Ela falou assim, eu fazia de tudo pra agradar o cara e ele só me maltratava, me fazendo achar que eu é que estava errada, ela disse. A pessoa tem total controle sobre você e você acha que isso é amor, mas não é. É um relacionamento abusivo, é doença. Que absurdo isso. Ela disse isso em uma entrevista que ela deu pra revista Marie Claire. Isso é pesado, né? Posso falar quem é? Claro que pode. Sabrina Sato. Sabrina Sato. É, dois relacionamentos complicados que ela teve aí foi com o Fábio Faria, aquele político. É deputado federal? Patrícia Abravanel, já namorou Galisteu também. E teve o Domine também, né? Que um que fez a Sabrina sofrer bastante quando ela estava no Big Brother, ela conheceu ele no Big Brother. E esse Domine aí tem jeito de ser um cara dominador. Agora eu não sei de quem que ela está falando aí, ela não citou nomes, tá? Ela não citou nomes. Ela só falou que viveu um relacionamento abusivo. Ela só falou que viveu um relacionamento abusivo, que ela achava que era amor e não era. E ela falou como? Gente! Gente, vai. Gente. Eu vivia esse problema, gente. Mas agora eu estou nas nuvens, gente. Tô com o papel aqui, ó. Leia como se você fosse a Sabrina. Vai. Peraí, peraí um pouquinho. Peraí essa caneta. Deixa eu fazer aquela pinta na pesta. Não, não, não. Para, para, para. Para. Gente, eu fazia de tudo pra agradar o cara, gente. E ele só me maltratava, me fazendo achar que eu é que estava errada, gente. A pessoa tem total controle sobre você, gente. Tá me atrapalhando. E você acha que isso é amor? Não, gente. Ai, pai. Para. Tô impactada. Não é relacionamento abusivo, gente. É doença, gente. Agora eu tô feliz que você é mãe, gente. Ai, esse Lombardi não... Agora, quem falou ali, para, é a Judite. A Judite tá cada dia se revelando mais. Ela não desconseca. Impressionante. Ai, pai. Para. Tô impactada. Judite, você sabe que a gente tá brincando aqui, né? O Lombardi imitando a Sabrina. Mas esse é um drama... É muito sério isso. ...que é vivido por muita mulher. E a gente noticia aqui nos nossos telejornais muitas situações que terminam de forma trágica. E é muito importante que as pessoas busquem ajuda, até porque tem muita mulher que entra num relacionamento abusivo e ela não sabe que tá num relacionamento abusivo. Ela acaba se entregando. É, foi o que ela falou. Você pensa que é amor, mas não é doença. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Nessa vida, a gente tem que amar as pessoas, mas amor, acima de tudo, é respeito. Não é mesmo, Lombardi? Eu costumo falar, no primeiro tapa, cai fora. Porque quem bateu uma vez, vai bater outras vezes. Gritar também, falar em voz alta. Isso, é maltratar. Não, você não tá aí. Sua mãe tritada de uma maneira tão maravilhosa. Seus pais se trataram. Vê um sujeito aí desqualificado. Nenhum momento ela falou de agressão, né? Ela fala de... Sim, de abusivo. Sim, mas... Você pensa só maltratar mesmo, né? Sim, mas uma coisa é uma consequência da outra. É, isso é verdade. É, isso é verdade.